Receita Sadia Torta rápida de salsicha Ingredientes Para o recheio Uma embalagem de salsicha sadia cortada em rodelas Dois tomates médios cortado em cubos pequenos 200 gramas de mussarela ralada grossa Sal a gosto E uma colher de sopa de orégano Para a massa Duas xícaras de chá de leite Três ovos Meia xícara de chá de óleo Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo Duas colheres de sopa de fermento em pó E pimenta do reino preta moída na hora a gosto Modo de preparo Numa vasilha, coloque todos os ingredientes do recheio Misture bem e reserve Pré-aqueça o forno em temperatura média No liquidificador, coloque o leite, os ovos, o óleo, a farinha, o fermento, o sal, a pimenta e bata até obter uma massa homogênea E reserve Unte e povilhe uma assadeira pequena Despeje metade da massa sobre ela Espalhe o recheio e finalize com a outra metade da massa Leve ao forno Asse por 50 minutos E sirva em seguida O tempo de preparo é de uma hora E o rendimento De seis a oito porções O tempo de preparo é de uma massa homogênea O tempo de preparo é de uma massa homogênea